Oi, eu sou a Mila! E o meu bichinho mágico Marvel pode se transformar em qualquer coisa! Nossa, o transforma! Aqui! Passa pra mim! Não, passa pra mim! Venha, venha! Ei! Ei, ei! Parem de fazer tanto barulho! O Porky e eu queremos tirar um cochilo! Desculpa, Sr. Vanderbills. A gente vai fazer silêncio. Ah, chupou! Ah, não podemos mais brincar? Que tal a gente brincar do jogo do silêncio? O que é isso? A gente pode continuar brincando, só que vamos ter que ficar bem quietinhos. Ah, desculpa! Aqui! Aqui, eu tô livre! Passa! Ah! Não! Morpho, vire uma super roupa! Vamos pegar a bola! Nossa, essa foi por pouco! Vamos cair fora, Morpho! Do que a gente vai brincar agora? De tênis com balão! Opa! Ufa! Morpho, vire um caminhão de bombeiro! Morpho, me puxa de volta! A gente devia brincar de outra coisa! Já sei! Morpho brinca de bombolê! De novo, não! Morpho, quero que vire um tigre! Transformar! Rápido! Vamos lá! Ai, bem melhor! Me sinto ótimo depois da soneca! Eu trouxe um presente por terem feito o silêncio! Todo dia é um dia mágico com os bichinhos mágicos! O papai vai adorar o bolo que fizemos pra ele, Morpho! Parece gostoso! O papai trabalha bastante pra cuidar da gente! Ele merece um agrado às vezes! Bolho! Morpho, come bolho! Ei! Solta isso agora! Temos que pegar o bolo de volta! Morpho, morfe agora em uma bala de pular! Morpho, morfa! Devolve esse bolo agora, Orpho! Não, não! Morpho, morfão! Ora, seu! Desculpa, Morpho! Orpho, não coma o bolo do papai! Morpho, morfe em um carro de corrida pra pegarmos o Orpho! Morpho! 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 Outra vez! Morpho! Desculpe, Sr. Vanderbuss! Morpho! Hã? Nós fizemos esse bolo para o papai! Vem pegar então! Hihihihi! O Orpho vai estragar o bolo do papai! Temos que pegar de volta! Morpho, morfe num robô! Ainda dá tempo pro nosso dia ser mágico! Morpho! 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 Morpho Muito bem, Morpho! Você salvou o bolo! Depois trazemos um pedaço pra você, Sr. Vanderbilt! Ei! Cadê o bolho do Morpho? Esse bolo é pra você, papai! Ah, obrigado! Tomara que não tenha dado muito trabalho! Nenhum trabalho, papai! Todos os dias são mágicos com um pet mágico! Vejam! Minha última invenção! O raio ursinho! Transforma pessoas em ursos de pelúcia! Eu tô tão fofinha! Isso não é demais? Morpho brinca com o mila ursinho! Tchau, professora Paula! Adeus, Mila e Morpho! Agora é hora de voltar ao normal! Ai, não! Minhas patas não deixam eu usar o raio ursinho! Você ouviu tudo isso? Claro! Eu amo ursinhos! Ui! Pensa que divertido seria se todos na cidade virassem ursinhos bem pequenininhos! Mila ursinho é a melhor de todas! Bandidos! Ih, eles pegaram o raio ursinho! Não na minha cidade! Nós vamos parar os bandidos! Morpho, morfem um tigre! Vamos lá! O que é que vocês dois querem? Seus pets mágicos! Quê? Jamais! Ei! Me façam voltar ao normal agora! Parados aí, bandidos! Vocês não vão pegar os nossos pets mágicos! Morpho, morfe agora em um dinossauro assustador! Morpho! Rufa! Não pensamos direito nisso! Ainda precisamos do raio ursinho! Rápido! Pegue os dois! E se transformássemos você em um ursinho? O raio ursinho só funciona em humanos! Ai, não! Agora eu sou um ursinho! Ficou uma gracinha! Ótimo! Agora todos podem voltar ao normal! Melhor assim! Mas não pra vocês dois! Pelo menos eu vou ter um ursinho fofinho comigo lá na cadeia! Marga! Vai! Todos os dias são mágicos com um pet mágico! Essas flores tão lindas, Mila! Acho que vamos precisar de mais terra em volta das amarelas! Morpho ajuda! Morpho! Morpho! Oh! Obrigada por ajudar, Morpho! Acho que as flores precisam é um pouco de água agora! Morpho! 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 Oh, não, Morpho! Você se sujou e encheu tudo de lama! Morpho ama lama! Você tá todo enlameado, Morpho! Até demais! Vamos, Morpho! Vamos fazer com que o dia seja mágico! E tomar um banho! Hum! Esse banho tá tão gostoso e quentinho! E olha! Estou enchendo de bolhas! Morpho, não banho! Vamos lá, Morpho! É hora do banho! Morpho, morfa! Aguenta aí, Morpho! Ele pode morfar em uma bola, mas aí ele vai sair quicando! Ah! Tive uma ideia! Morpho! Morfe em um pinguim pra mergulhar aqui dentro da piscina! Morpho! Morfa! Eu te pego, Morpho! Morpho escorrega! Nossa! Um pinguim deslizando! Ai! Morpho! Eu tô indo te pegar! Temos que parar com isso! Você tá enlameando a cidade inteira! Cuidado com o senhor Vanderbuss! Morpho! Morpho em uma esponja grande! Não suga a água e a gente para! Morpho! Morpho! Meu sorvete! Eba! Sorvete! Uou! Cuidado, Morpho! Eu estou todo molhado! Lama! Como eu odeio lama! Vá pra casa e leve sua sujeira com você! Me desculpe, senhor Vanderbuss e Bach! Eu já tô indo! Muito bem, Morpho! Seu esponjinha! Vamos entrar na banheira e tirar essa lama toda! Bom, finalmente colocamos o nosso Morpho enlameado no banho! Pois é! Agora que você tá limpo, Morpho, pode sair da banheira! Morpho, quer tomar do banho? Morpho fica! Todos os dias são mágicos com um pet mágico! Esse aqui é o robô Freezy! Uma versão policial robô do policial Freezy! Mas que sujeito bonitão! O robô Freezy tem três modos! Desligado, moderado e durão! Vamos fazer uma demonstração! Mila, jogue lixo no chão, por favor! Por favor, recolha esse lixo! Morpho! Morpho em um coletor de lixo! Morpho! Morpho! Obrigado! Você é uma boa cidadã! Agora vamos demonstrar o nível durão! O lixo é uma doença! E eu sou a cura! Você está preso! Mas o que é isso? Me solta! Ai! Acho que o modo durão acabou ficando durão demais! Morpho! Precisamos colocar o robô Freezy no modo desligado! Vem! Vamos lá! Parado! Você está preso por pisar na grama! Mas eu não andei sobre a grama! Mas você ia! Morpho! Aperte o botão do robô Freezy! Ativa! Ativa! Jato voador! Morpho! Morpho numa roupa voadora! Morpho! 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 Vamos lá! Mais rápido, Morpho! Ele é muito rápido, Morpho! Mas como é que pega um policial? Causando o máximo de crime possível! Vamos! Seu guindaste é muito barulhento! Você está presa! O quê? Vou jogar esse lixo no chão! Permaneça no veículo, cidadã! Eu já volto! Ele está vindo! Morpho! Morpho numa viatura policial! Morpho! Morpho! Não salte isso! Você está presa! Vai ter que me pegar primeiro! Morpho, Morpho está preso! Me deixe sair! Você está preso por ser durão demais! É a primeira vez que eu preciso prender a mim mesmo! Todos os dias são mágicos com um pet mágico! Olá, Mila e Morpho! Oi, Tia Augustine! Um presente para a tia! A gente fez esse colar com garrafas plásticas recicladas! A gente fez esse colar com garrafas plásticas recicladas! Ai, esse colar é maravilhoso! Ai, obrigada! Muito bem, vocês querem um bolo? Morpho, eu gosto muito de bolo! Ah, o meu colar desapareceu! Relaxa, Tia Augustine! A gente vai achar ele! Ah! Esse é um caso para a detetive Mila! Aham! A primeira pista! Ah! Ah, um papel de bala! Como vamos achar o colar? Já sei! Morpho, eu quero que vire um cão farejador! Agora, segue o cheiro dessa bala! Mandou bem, Morpho! Achou mais um papel! O que houve, Morpho? Não tem mais papel de bola! Deve ter alguma outra pista por aqui! Aham! A segunda pista! Agora, a gente já sabe quem foi que roubou o colar! Foi o coelhinho! Não, seu bobo! Os bandidos! Isso deve valer uma fortuna! Devolve isso agora! O colar da Tia Augustine! Vamos dar um fora daqui! Como poeira! Aí! Voltem já aqui! Morpho, vire uma asa delta! Ah! Ali estão eles! Os bandidos são rápidos! Morpho, pouse ali em cima! Morpho, eu quero que vire uma aranha! Morpho, faz como! Se prepara pra lançar uma grande teia entre os prédios! Agora, Morpho! Ah! Ah! Conseguimos! Bom trabalho, detetive Miller e Morpho! Pegaram os ladrões do colar! É o meu colar! Pode deixar comigo! Ah! Obrigada! Se a gente não tivesse sido pego por essa teia, teríamos vendido o colar por uma fortuna! Winston! O Morpho e eu fizemos aquele colar usando plástico reciclado! Não! Você disse que era um colar de diamantes! Ah! Pode até ter sido feito de plástico, mas é a coisa mais preciosa que eu tenho porque foram vocês que fizeram! Obrigada! Todo dia é um dia mágico com os bichinhos mágicos! Oi, coisinha fofa! É engraçado pensar que um dia você será grande e assustador! Com esse raio que roubamos da professora Paula, podemos transformar os animais em gigantes! Vamos nos divertir muito no Santuário de Animais, Morpho! Viva! Mila! Morpho! Os bandidos estão transformando os animais em gigantes! Hã? Não, não, não! Nós precisamos pegar o raio de volta! Morpho! Morpho agora em um super-herói! Hã? 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 Ai, ai, ai! Ai! Olha que lindo, Barque! Hã? 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 Ai, ai. Eu acho que não foi uma boa ideia. Nós voltaremos! Ótimo! Vamos voltar os animais ao normal. Olha lá! É o pinguim! Um já foi! Oi! Voltamos! Ótimo! Mas... Ah! Não! Vocês estão muito pequenininhos. Mas seguem sendo grandes animais. Olha, Morpho! É assim! Morpho também! Morpho também! Não se preocupa, Morpho. Você vai aprender como se faz. Mas nunca vai ser tão bom quanto esse carinha aqui. Esse é o Boba. Nosso novo pet mágico. O Boba adora fazer bolhas. Ele costuma até borbulhar de tanta alegria. Uou! Viram só? Parece ser bem divertido! Ui! É... Boba! Já tá autossuficiente. Eu não consigo sair! Morpho! Morpho em alguma coisa grande! Ah! 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 Carinha! Ah! Ah! Agora! Morpho, eu vou levar a Mila! Ah! Mila? Ah-oh! Mas o quê? Ah! Socorro! Socorro! Morpho, ajuda! Morpho, ajuda! E você, Boba! Olha só! Não dá pra assoprar suas bolhas mágicas por todo lado! Tá causando muitos problemas! Tá vendo? Papai! Morpho! Você pode estourar minha bolha? Uou! 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 Valeu, Morpho! Ah! 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 Ah-oh! Mila! Você me salvou! Muito obrigada, Morpho! Viva! Muito bem! Eu já tava ficando em dúvida se eu ia voltar a ver minha viatura! Bom, Boba! Na próxima vez que você borbulhar... Tenta não exagerar, tá bom? Prontinho! Dois robôs pequenos como solicitado! Excelente! O que você disse? Nada! Obrigado, viu? Tchau, tchau! Você trouxe tudo, Yorl! Trouxe! Perfeito! Ui! Olha! São os bandidos! Olha! São os bandidos! Uh! Pseu! Morpho! Mila? Cadê a bola? Esqueça a bola! Vamos embora! Agora! Pode vir comigo! Tá bom! Morpho! Você quer brincar de outra coisa? Não! Ah! Tá bem! Você quer ir pra casa? Não! Ahm... Tem alguma outra ideia? Não! Morpho! Morpho! Pegue aqueles sorvetes! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Mila não vai pagar, Mila! Você tá muito estranho, Morpho! Você nem quer se transformar! Não! E você só diz não, não, não! Papai! Hum? O Morpho tá esquisito! Olha, Mila! Isso não é muito legal de se dizer! E aí, Morpho! Tá afim de um pouco de sorvete? Não! Não quer sorvete? Isso não pode estar certo! Hã? Hã? Viu? Esse Morpho não é real! Bandidos! Morpho! Agora pegue aquela bola! Ha ha ha! He 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 he! He he he! Ei! Ha ha! Ha 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 ha! Papai! Estão ali! Ai, não! É o papai da Mila! E aí, Mila! O que você tá fazendo? Ah! Você sabe! Coisas de menina! Pssiu! Morpho! Vem aqui! Ah! Tudo bem, então! Pode continuar! Até logo, Mila! Tchau, papai! Agora! Um pouco mais de traquinagem! Morpho! Pinte a parede! Agora vire uma! Viatura policial! Um caminhão de bombeiros! Não! Um elefante tão! Não! Hã? 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 Morpho! Morpho! Hã? 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 Um banho de slime! Ah, não! São os bandidos! Isso! E vamos jogar slime na cidade inteira! Hã? Hã? Não! Não conte o plano pra eles, idiota! Precisamos parar eles! Morpho, morfem o... Não na minha cidade, Mila e Morpho! O que vocês pensam que estão fazendo? Precisamos pegar os bandidos! Vocês precisam é limpar essa bagunça de slime que fizeram! Agora! Vamos limpar o slime rapidinho! Agora vamos impedir os bandidos de jogar slime na cidade! Oh não! Slime! Lá estão eles! Olha! Eles vão jogar slime no policial Freeze! Oh-oh! Morpho, afaste o slime com a sua tromba! Vocês estão sujando tudo de slime de novo! Limpem agora! Mas nós... Já! Está bem, policial Freeze! Viva! Agora falta ali! Morpho, não alcança! Ahn... Precisamos de algo que alcance o slime alto! Morpho! Morpho é um caminhão de bombeiros! Ha-ha-ha-ha-ha-ha! Morpho! 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 Viva! Morpho! Conseguimos, Morpho! Mas agora precisamos pegar os bandidos! Vamos lá! Lá estão eles! Rápido, Morpho! Jogue água neles! Você consegue, Morpho! Pois então, eram os bandidos jogando slime pela cidade! Isso! Foi o que eu tentei te dizer, policial Freeze! Me desculpem, Mila e Morpho! Eu acho que eu me precipitei! Mas obrigado por limparem a cidade! Agora eu preciso limpar esses bandidos das ruas! Tudo bem! Pelo menos pegamos os bandidos e seu slime! Todos os dias são mágicos! Com um pet mágico! Ha-ha-ha-ha! Que interessante! Ah! 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 Olha, Morpho! Tudo perdeu a cor! Uau! Já sei, Morpho! Morpho em um pincel de timpa mágico! Ah! Morpho em um pincel de timpa mágico! A grama não é azul! É verde! Ah! Ah! Ótimo, Morpho! Ah! Ah! Caramba, presta atenção no que faço O sinal estava verde Estava verde pra mim Digo, branco Ahá Então é você que está roubando toda a cor da cidade, né Cron? Você não devia fazer isso Um mundo sem cor não é legal Ah, tigre divertido É engraçado mesmo Vamos pintar mais animais com cores engraçadas Êêêê Você está aí, Cron Estava procurando você A cidade está cheia de problemas Porque você roubou todas as cores O Morpho pode ajudar Cron A pintar tudo de novo Com suas cores originais Bom, parece que a senhora estava certa Pode passar, por favor Uau! Vocês já resolveram todos os problemas da cidade Morpho e Cron Trabalharam muito bem juntos Êêêê Oh, não! Olha lá! A construtora Mary está destruindo a cidade Por que ela faria isso, Morpho? Não na minha cidade! Acerte ele com o hipno-raio, Yarl Vai mandar ela derrubar o prédio Derrubar o prédio Morpho, morphe agora em um robô gigante Pra ficar do mesmo tamanho dos prédios Morpho, morphe! Agora impeça a Mary de destruir toda a cidade Morpho, impede a Mary! Não, Morpho! Ajude ela a destruir a cidade Tá bem, bandidos! Oh, não! O Morpho ficou do mal! Graças a esse hipno-raio Que roubamos da Paola, a cientista Todos na cidade terão de nos obedecer Queremos sorvete de graça Sorvete de graça Papai, os bandidos estão fazendo todos destruírem a cidade Como a gente pode impedi-los? Eu tenho um plano Somos os vilões mais brilhantes E tudo graças ao hipno-raio! Papai, agarre os bandidos! Paula, pegue o hipno-raio! Com licencinha! Rápido, desipnotize o Morpho! Mary... E o policial Freeze! Morpho e a construtora Mary Podem reconstruir a cidade, por favor? Viva! Morpho ama construir! Aham! Policial Freeze! Prenda esses bandidos! Por destruírem a cidade Vocês dois vão pra cadeia! Por que todos estão fazendo o que a Mila está falando? É... Por acaso hipnotizou eles? Não fizemos o que a Mila disse Porque ela nos hipnotizou Fizemos porque o plano dela era ótimo Forçar as pessoas a fazer coisas que elas não querem Não é nada legal Ótimo trabalho, pessoal! Todos os dias são mágicos Com um pet mágico, não é mesmo, Morpho? Aham! Aham! Oi, Mila! E... Aham! Tcham! E, Morpho, parece que eu estou muito gripado E eu não vou conseguir trabalhar Podemos ajudar, Sr. Joey? Morpho, ajuda! Esses veículos precisam ser entregues o quanto antes a seus donos E eu montei essa... Aham! Tcham! Eu montei essa lista Oh-oh! Os nomes dos donos dos veículos estão borrados Mas acho que a gente consegue adivinhar Morpho, Morpho em um grande caminhão vermelho! Hum... Hum... Acho que o trator deve ser do... Policial Freezy Policiais precisam de tratores? Acho que é o que diz na lista Acabou! Mas... mas isso é... Desculpe, policial Freezy, mas estamos com muita pressa Desculpa, eu não vi vocês aí Isso é impossível Tá muito devagar Não, não, não Acho que cometemos um erro, Morpho Morpho agora em uma viatura também Morpho, pega eles! Agora vamos tentar levar os veículos aos donos certos O trator eu acho que pertence ao... Fazendeiro Bob! Oi! E o caminhão de sorvete deve ser do Geraldo Isso aí! Viva! Oi, Mila e Morpho Deu tudo certo? Entregamos todos os veículos, Sr. Joey Ótimo! A lista ajudou vocês? Então... Senhor Espelho Pode nos mostrar o que está acontecendo no mundo espelhado? Mas é claro que sim, Mila Morpho ama o mundo espelhado Orpho! Não, 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 Morpho! Devolva ele para o espelho Este é Orpho No mundo espelhado, tudo é ao contrário do que é no nosso mundo E como o Morpho é muito amigável Creio que o Orpho só vai querer fazer coisas que são ruins Bem pensado Não podemos deixar o Orpho correr pela cidade e bagunçar tudo Venha, Morpho Vamos brincar com o Croma um pouquinho Oi, Morpho Tudo bem com você? Ah, um policial! Legal! O que você está fazendo? Morpho! Morpho! Você não pode me deixar aqui! Parece que tem alguém procurando você, Morpho Ah, você está aí, Morpho Pois faça o favor de me tirar daqui! Obrigado! Mas eu não gosto desse tipo de traquinagem Tra-tra-traquinagem? É, foi você Que me colocou em cima do telhado, rapazinho Mas o Morpho estava com a gente o tempo todo Não! Ele me colocou no telhado E ainda ficou rindo da minha cara Tipo assim Ah, não! Parece a risada do Orpho Precisamos encontrá-lo O que você está fazendo, Morpho? Você está construindo algo? Ei! O que está acontecendo? Não tem a menor graça, Morpho Mas Se esse é o Morpho Quem é aquele? Orpho! Não, não! Eu já estou! Quem está ganhando? E quem é o Morpho verdadeiro? Precisamos fazer o Orpho parar de fingir que é um Morpho Croma, pinte o Orpho de verde Orpho está verde? Espero não ver mais o Orpho E aí, Mila e Morpho Prontos para o piquenique? Prontos, papai Viva! Piquenique! A gente vai para o parque Cuidem bem da loja de pets mágicos Enquanto a gente estiver fora Tchau, tchau, pessoal! Vamos lá, Morpho! Vamos fazer esse dia ser mágico! Eles saíram! Agora podemos roubar o átimo E usar o bandido móvel Para canalizar seu poder congelante! Nada mal! Eca! Te peguei! Agora! Os poderes congelantes do átimo Sairão por este tubo Opa! Olá, madame! A senhora está se sentindo incomodada com o calor? Estou! E muito! Ai, que gentileza perguntar! Gelo nela! Bem melhor! Não é? Ah, esse é o lugar perfeito para um piquenique! Oh, 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 oh! Ei! De onde veio esse gelo? São os bandidos! Eles pegaram o átimo E estão usando seus poderes para congelar tudo! Ah, átimo! Vamos pegá-los! Ah! Ah, não! Eles congelaram o Morpho! Morpho! Morpho em algo grande Para quebrar o gelo! Muito bem, Morpho! Agora precisamos pegar aqueles bandidos Antes que eles congelem a cidade toda! Estão congelando as pessoas! Não na minha cidade! Fiquem frios aí, bandidos! Cuidado, Morpho! Vamos pegá-los! Ah, mina! Morpho, força! Ufa! Ah, obrigada por derreter o gelo, Morpho! Agora, Morpho em um carro bem grande e forte, Morpho! Muito bem, Morpho! Que tal essa? Ah! Meu lindo caminhão de sorvete! Não! Então, vamos fazer um piquenique de sorvete! Viva! Sorvete! Todos os dias são mágicos com um pet mágico! O que vamos fazer hoje, Morpho? Morpho, quero diversão! Uh, isso sim é diversão! Já sei! Morpho, se transforme num caminhão monstro! Caminhão monstro? Uh! 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 Isso é o que eu chamo de diversão monstra! Uh! Uh! O que é caminhão monstro? Já sei! Uh! Uh! Sardete! Uh! Ai! Ah! 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 Eca! Orpho! Precisa de água! Uh! 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 Oh! Orpho! Vai brincar! O que foi isso? Bicho é legal! Morpho, quero que se transforme num guincho pra levar esse monstro malvado embora! Morpho, é forte! Morpho, para! Tchauzinho! Bolinhos! Morpho, se transforme numa aranha gigante! Morpho, transforma! Rápido, Morpho! Atire sua teia no Orpho e pare ele! Morpho, não tá dando certo! Atira mais teias numa roda só agora! Mandou bem, Morpho! Isso é um caminhão monstro, Orpho! Agora vamos nos divertir juntos! Todo dia é um dia mágico com os bichinhos mágicos! Eu já disse que sempre que vocês aprontarem, nós pegaremos vocês, bandidos! Ixi! Obrigado, Mila e Morpho! Se nós tivéssemos o nosso próprio pet mágico, poderíamos causar mais problemas na cidade! Olha, é um óvulo! Você consegue nos tirar daqui? Oh, não! Os meus carros! E esse é um trabalho de polícia, o quê? Como foi que saíram da cadeia? Ah, não! Na minha cidade! Ah, não! É um policial, o Freeze! Rápido, Orpho! Vire algo bem grande! Um dinossauro! Achei que daria mais medo! Um macaco? Ei! Devolve a minha câmera! Por favor! Vem, vem aqui pegar! Os bandidos usaram um robô pra fazer isso! Um robô? Hum, vamos pegá-los, Joy mecânico! Os bandidos! Tem um dinossauro muito assustador! Um robô e agora um dinossauro! Que estranho! Vamos pegá-los, policial Freeze! Os bandidos malvados e o macaco deles colocaram minha câmera lá em cima! Vamos encontrar esses bandidos, Morpho! Um robô, um dinossauro e... Um macaco? Acho que os bandidos estão com um Orpho! Pode deixar que nós vamos pegá-los, April! Ah, não! É a Mila e o Morpho! Rápido, Orpho! Vire alguma coisa bem grande! Morpho? Morpho em um dinossauro também! Morpho! Morpho! Não é grande o bastante! Morpho em um robô também! Morpho? Morpho! Eu não estou nada bem, Morpho! Pare com isso! Tá bem! Morpho tá cansado! Eu disse que sempre pegaremos vocês quando vocês aprontarem, bandidos! Todos os dias são mágicos com um pet mágico! Morpho, olha mais alto! Isso! Oi, Mila, Morpho e Boba! Vejam só a minha mais nova invenção! Que negócio incrível! O que isso faz? Torna qualquer coisa maior! Pode tornar as bolhas do Boba maiores? Só tem um jeito de descobrir! E aí E aí Essa não! O Pet Shop Mágico! Morpho! Se transforme num helicóptero e tire a gente dessa bolha! Agora, vou ir até o Pet Shop Mágico e estoure aquela bolha! Depois de estourar a bolha, se transforme num paraquedas para o Pet Shop pousar com segurança! Espero que ele tenha te ouvido! Morpho, estourar bolha! Morpho, paraquedas! O perigo já era! Ará! Você está preso! Tem o direito de permanecer aumentado! Qualquer bolha que fizer pode e será usada contra você no tribunal, tá bom? Essa não! Está tudo dentro das bolhas! Morpho, se transforme num super-herói! Morpho, transforma! Agora, fica paradinho! Tum-tum-tum! Mega-mórpho! Oh! Olha ele ali! A gente veio te ajudar, boba! Agora, vamos salvar os prédios que estão nas bolhas! Ah! 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 Todo dia é um dia mágico com os bichinhos mágicos! Tão empolgada para a festa de aniversário surpresa da April! Eu quero só ver a cara que a April vai fazer, pessoal! Eu convidei ela para vir brincar! Ela não desconfia de nada! A April vai amar todos esses balões! Beleza! Shhh! Vamos procurar um esconderijo! Ela pode chegar a qualquer momento! Ah! Essa é a balão! Adeus, balõezinhos! Mila! A April chegou! Já estamos indo, papai! Vocês distraem a April enquanto Morpho e eu vamos atrás dos balões! Deixa com a gente! Ah! Morpho! Rápido! Eu quero que vire um helicóptero para a gente chegar perto dos balões! Morpho! Transforma! Mandou bem, Morpho! Morpho! Você tá vendo algum balão? Ali! Isso! Atrás deles! Quase lá! Mais um pouco! Peguei! Só que não! Chegamos! Oi, April! Jordi? Troy? Por que vocês estão aqui? A Mila convidou a gente pra brincar junto! Show! Então vamos entrar! Peraí! Não! Dá uma olhada nisso! Eu não tô vendo nada! É... Deixa pra lá! Lá estão eles! Rápido! Atrás deles! Valeu, senhor elefante! Essa não! As brisas do elefante vão estourar os balões! Fica parado, Morpho! Mais um pouco! Não deu de novo! Rápido, Morpho! Atrás deles! Morpho! Eu quero que vire um avião pra gente poder chegar perto do canteiro de obras e pegar os balões antes que estourem! Construtora Mary! Opa! Desculpa, Mila e Morpho! Pegue aqueles balões! Mais rápido, Morpho! Mais rápido! Peguei! Boa manobra, Morpho! Tomara que ainda dê pra fazer a surpresa pra April! Mila, chegou bem na hora! Ai, é sério, pessoal! O que tá acontecendo aí? Nada! Ai! Foi mal! Mas eu vou entrar! Surpresa! Feliz aniversário, April! Uau! Então, isso tudo é pra mim? Obrigada! E esses balões? Eu adorei! Pra onde foi o Morpho? Morpho! Todo dia é um dia mágico com os bichinhos mágicos! Viva! É April! Morpho! Morpho em uma bola! Viva! Viva! Eu queria poder virar outras coisas também! Eu tive uma ideia! O Glitterbug pode nos transformar em pets mágicos! Nós podemos virar o Morpho! Agora vamos brincar! Quem que car mais alto é o vencedor! Faixa Morpho! O que? Que ótimo! Morpho em helicóptero! Morpho em helicóptero! Morpho em helicóptero! É o Senhor Vanderbos? Nossa! Isso não é nada bom! Vamos seguir eles! Tente aterrissar, April! Isso não é... Nada fácil! Ah não! Eles bateram no guindaste! Morpho em helicóptero! Morpho em helicóptero! Morpho em helicóptero! Morpho em helicóptero! O Orpho em helicóptero! Morpho em helicóptero! Morpho em helicóptero! Está balançando! Não se preocupe, 명 reconstrutora! calculations! Eu estou aqui para... Socorro! Rápido Morpho! Morpho em helicóptero! Morpho! Morpho em helicóptero! 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 Oh! Opa! Desculpa! Eu tenho outra ideia pra pegá-lo! Precisamos trabalhar juntos! Parados aí! Não! Ei! Conseguimos! Vocês dois causaram muitos problemas pela cidade! Eu sinto muito, Millie Morpho! Eu não deveria mais ser um Morpho! Pode nos fazer voltar ao normal, por favor, Glitterbug! Não! Eu estava me divertindo tanto! Foi divertido! Mas ser um Morpho é difícil demais! Fico feliz de voltar a ser eu mesma! Só pode existir um Morpho e uma April! E eu amo vocês dois! Eu preciso fazer uma coisa agora, Morpho! Morpho, vai! Desculpa! É um segredo! Então você precisa ficar aqui! Tudo bem? Eu volto logo! Tchau, tchau! Morpho! O que é que houve, Morpho? Cadê a Mila? Eu não sei! Mas tenho certeza que ela vai voltar logo! Morpho! Morpho! Mila! 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 Oi, Morpho! Oh, nossa! O que foi? Mila, tá aqui? Ela não está! Desculpa! Morpho! 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 Mila, tá aqui! Mila, tá aqui? O quê? A Mila não está aqui! Me põe no chão, Morpho! Morpho! A Mila, tá aqui! A Mila tá aqui! Não, Morpho! Ela não está! Mila, tá aqui? Não, Morpho Mas tenho certeza que ela está por aí Cadê a Mila? Morpho chorando? Não na minha cidade Vem cá, Morpho Seque essas lágrimas A Mila tá te esperando em casa Espera aí, Morpho Você ainda não viu no quintal Surpresa! Mila! Mila! Resolvemos fazer uma festa surpresa pra agradecer por você ser um pet mágico tão incrível Todo dia é um dia mágico com um pet mágico e bons amigos Ai, Morpho Não é demais que nada de estranho esteja acontecendo no santuário dos animais? Tem alguma coisa estranha no santuário dos animais Os tigres acham que são pinguins Os macacos acham que são tigres Os pinguins acham que são elefantes Ai, esses animais confusos precisam de ajuda Rápido, se transforme num tigre É isso aí Agora, vai lá e mostra pra aqueles tigres doidos como eles devem agir Morpho a ajudar tigres Elefante macaco? Se transforme num guindache e levante aquelas árvores Solta aqui, macaquinho! Não, quer dizer elefante! Professora Paula! O que tá acontecendo? Mila! Morpho! A girafa achou que o meu raio hipnotizador era comida e pegou quando eu tava distraída Girafa tigre? Então é por isso que os animais estão meio maluquinhos Eles acham que são outros animais Morpho, se transforme num dragão e pegue o raio hipnotizador Rápido! Morpho! Essa não! O que a gente vai fazer? Pegar o raio antes que ele atinja a gente Vamos ajudar os outros animais! Toma cuidado com girafas famintas da próxima vez, professora Paula Vocês estão prontos pra fazer três pinturas em um só dia? Prontos! Morpho, se transforme num pincel! Transforma! Beleza! Vamos fazer arte! Oum! He-he-he! Oh! Oh! Ehehe! Oh, 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 oh! Ali estão eles. Olá. Gostaram das nossas pinturas? Vocês estragaram meu retrato. Vocês estragaram meu carro. Vocês estragaram meu celeiro. Não estou entendendo. Deixamos tudo certo quando saímos. Espera um pouco, Orphan. Você pintou alguma coisa hoje? Sim. Orphan pintou. E o que foi que você pintou? Retrato. Carro e celeiro. Pintar é legal. Ai, Orphan. Você pintou coisas que não era para pintar. Você quer ajudar a gente a consertar? Quero. Beleza. Morphan e Orphan se transformem em dois pincéis. Morphan e Orphan transformam. Que maravilha. Conseguiram capturar toda a minha beleza. Ah, eu já sei. Morphan e Orphan se transformam em elefantes. Morphan e Orphan transformam. Que beleza. Deixaram meu carro novinho em folha. A gente vai precisar de mais que elefantes dessa vez. Ah, já sei. Morphan e Orphan se transformam em caminhões de bombeiros. Morphan e Orphan transformam. Maravilha. Deixaram meu celeiro bonito de novo. Valeu por ter ajudado a gente, Orphan. Orphan é ótimo pintor. Olha. Vamos lá. A gente ainda tem muitas coisas para pintar. Esse spray que faz o cabelo crescer vai dar um jeito na minha careca, Borky. Ah, não. O que está acontecendo? Papai? Papai é peludo. Ah, esse negócio não funciona. Oi, queridos. Ah, o monstro. Você está aí. Fica parado. Um monstro peludo? Não na minha cidade. Não é um monstro. É o pau. Fica aqui, Mila. Esse bicho parece perigoso. Corre. Parado. Não vai fugir de mim. Primeiro, vamos pegar aquele borrifador. Depois, temos que encontrar o papai e fazer ele voltar ao normal. Rápido, para o laboratório. Eu não entendo como não funcionou, Sr. Vanderbuss. Eu borrifei na minha cabeça inteira. Mas olha, eu ainda estou sem cabelo. Morpho, eu já sei como ajudar o papai. Eu quero que vire um macaquinho e depois entre lá e pegue o borrifador. Ah, eu não entendo. Mandou bem, Morpho. Ah, ah, ah. De novo, não. Ah, ah. Agora eu peguei você. Caramba. É o papai. Mila, eu estou na frente do pet shop mágico. Por favor, vem me salvar. A gente está indo. Morpho, eu quero que vire um canguru. É hora de pular. Fica parado aí. Espera. Por favor. Não, não, não. Te peguei. Não. Esse monstro é perigoso. Dá uma resina na van. Morpho, eu quero que vire um nindache. Morpho, transforma. É isso aí. Boa, Morpho. Me leva pra perto do papai. Mais perto. Aí. Não. Pode parar. Falta o meu pai agora. Não é o seu pai. É o monstro peludo. Tem certeza? Ah, obrigado, Mila e Morpho. Eu não entendi nada. Tinha um monstro peludo aqui agora mesmo. Nem percam tempo com isso. Afinal, não funciona. Olhem. Todo dia é um dia mágico com os bichinhos mágicos. Oh, não, Morpho. Acho que eu sei o que vai te animar. Ih. Terminei a minha invenção. Eu inventei um soro da juventude. E vou demonstrar no meu assistente. Oh, que coisinha fofa. Né? Nossa, eu não sei como... Vou cuidar de um bebê. Você precisa levá-la ao pai dela enquanto eu faço um antídoto pra que ela volte ao normal. Mila? Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah! Papai! Ah! Papai! Ah! 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 Mila não chore! Mila tá com fome? Mila! Mila! Onde você está? Onde está a agulha? Aqui, Barqui! Vem, garoto! Onde está a agulha? 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 Quem se escondeu, se escondeu! Já estamos chegando! Me carregue! Eu tive uma ideia melhor! Vamos roubar aquela bicicleta! Tia Shay! Você é mesmo muito boa nisso, Mila! Mas eu não consigo achar o Morpho! Está vendo ele em algum lugar? Não! Ele se escondeu muito bem! Morpho! Morpho! Vamos! Você já pode sair do esconderijo! Ah! Tive uma ideia! Vamos pedir para o Glitter Pug transformar a gente em Morphos! Uau! Valeu! É! Vou me transformar em um carro de corrida para achar o Morpho! Se eu conseguir voar, eu vou poder procurar o Morpho na cidade toda! Que legal! Eu sou um super-herói! Achei o Morpho! Mas os bandidos pegaram ele! Opa! Morpho! Para! A ponte está subindo! A gente consegue! Eu ordeno que parem! Morpho! Morpho! Morpho em um helicóptero para voar sobre a ponte! Valeu, Mila! Agora temos nosso próprio helicóptero! Ei! O que está acontecendo? Ah! Eu tive uma ideia! Vem comigo! Ai! Morpho não é helicóptero de bandido! Rápido! Vamos roubar essas bicicletas para fugir! Mila! Isso! Sou eu, Morpho! Entra aí! Vamos colocar os bandidos no lugar deles! Desculpe! Morpho vai obedecer Mila na próxima vez! Tudo bem! Todos os dias são mágicos com um pet mágico! Mila! Morpho! O Geraldo está ligando! Quer falar com vocês! Ah! Obrigada! Oi, Geraldo! Alô! Eu queria agradecer por vocês sempre nos ajudarem! Então eu criei um sabor de sorvete especial! Sorvete Mila e Morpho! Uou! Sorvete! É uma delícia! Eu não consegui parar de comer! E agora sobrou só um pouquinho! Sorvete! Então vocês precisam vir logo! Antes que eu coma tudo! Estou na Ilha Selvagem! Orpho vai junto! Ah não! É o Orpho! Se ele chegar primeiro ele vai comer todo sorvete especial! Não! Morpho é um carro de corrida super rápido pra gente alcançar ele! Morpho! Vamos lá, Morpho! Vamos fazer o dia ser mágico! Universe! Ah! 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 Cuidado, Orpho! Aaaah! wordenh! Um carro de corrida não corre no mar, ó Orpho! Socorro, Morpho! Mila! Obrigada, Morpho! Muito bem, Morpho! Chegamos na Ilha Selvagem! O Geraldo deve estar lá! Como podemos passar por todas essas árvores? Já sei, Morpho e um macaco! Um carro de corrida não corre na floresta, Morpho! Morpho, come sorvete! Não se preocupem! Eu fiz mais um pouco! Agora tem bastante pra todo mundo! Todos os dias são mágicos com um pet mágico! Feliz aniversário, Morpho! Olha, eu fiz o melhor sorvete vermelho do mundo especialmente pra você! Eles não convidaram a gente pra festa? Não quero saber dessa festa e nem de sorvete vermelho, tio Yorn! Eu quero sorvete roxo e tem que ser agora! Eu tenho um plano, Winston! Vamos roubar o caminhão de sorvete e fazer sorvetes roxos pra gente! Meu caminhão de sorvete! Morpho, hora de recuperar o caminhão de sorvete! Consegue se transformar numa coisa que ajude a gente a ver toda a cidade? Morpho! Transforma! Eles estão ali! Essa não! Ficamos presos! Morpho, vire uma... Super roupa! Morpho! Transforma! Depois de fazer o sorvete roxo, vamos dar uma festa só nossa e convidar... Ninguém! Deixa de gracinhas e faz logo! Isso! Não! É roxo! O sorvete se foi! Não chora! Vire mãos magnéticas pra conseguimos puxar o caminhão de volta! Poço! Transforma! Mudança de planos! Corra! Eles estão fugindo! Morpho, vire um... Brachiosauro pra pegar eles! Brachio! Bracho! Braço! Bracho! Bracho! Tá bom! Transforma! Transforma! Eu ainda quero meu sorvete roxo, porque eu não fui convidado pra festa do Morpho! Winston! Foi por isso que roubaram o caminhão do Geraldo? Ai, sinto muito! Deve ter se sentido excluído! Aí! Eu tenho uma ideia que vai deixar todo mundo contente! Sorvete roxo! Valeu! Foi mal por roubarmos o caminhão! Feliz aniversário, Morpho! Ega! Terminei! Uau! Essa máquina do tempo é o máximo! Valeu pela ajuda, professora Paula! Eu tô louco pra levar pra escola! Uau! Eu quero aquilo! Ei, o quê? A máquina do tempo! Vamos pro futuro! Morpho! Eu quero que vire um foguete pra gente ir atrás do Winston e dos bandidos! Uau! A gente tá no futuro! Lá estão eles! Esse cachorro robô é demais! Eu quero ele! Se o Winston quer o robô, vamos dar um pra ele! Transforma! Ah! Ah! Pode ir largando, Winston! Cai fora! É minha! Morpho! Mira! Winston! Ah! 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 Lila! Morphle! Eu quero que vire um Triceratopo e venha salvar a gente! Morphle, transforma! Corre! Rápido, Morphle! Winston, aperta o botão e abre o portal! Derrotei o Tiranossauro! Derrotei o Tiranossauro! Mas pra onde ele foi? Rápido! Me sigam! Ei! Aqui atrás, dinossaurinho! Fiquem onde vocês estão! Não se mexam ainda! Agora! Vai, aperta o botão, Winston! Eu não quero mais isso aí! Acho que é melhor a gente devolver pra professora Paula! Todo dia é um dia mágico, com os beijinhos mágicos! Pegou bem, Mila! Caiu bem no meu chapéu! Tubarão! É um tubarão! Morphle! 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 Você está bem? Eu estou bem. Mas eu não vi onde o tubarão foi parar. Acho que foi embora. Marvel, você precisa morfar de volta para se soltar e ficar livre. Não se preocupe, vai ficar tudo bem, eu prometo. A gente está aqui com você e o tubarão não está mais por aqui. Vamos brincar. Que tal a gente brincar de seguir o líder na água? Me sigam. É o tubarão de novo. Marvel! Morph! Espera aí, eu conheço essa risada. Acho que o Orphel está só fingindo ser um tubarão bravo. É uma pegadinha. Isso não é muito legal. Não, não é. Mas e se a gente mostrar para o Orphel como ele fez a gente se sentir? Morphel, morphe agora mesmo em um tubarão maior do que o Orphel. Morphel! Morphel! Agora, sem maldade, Morphel. Só nade em volta do Orphel. Orphel, não é um tubarão de verdade. É um Orphel. Você enganou a gente. Então eu quis mostrar como a gente se sentiu. Desculpa, Orphel. Calma, eu sei que você não queria assustar a gente. Orphel, brinca! E por que a gente não brinca todo mundo junto? É! Vamos brincar de água esconde. Ou podemos brincar de corrida de golfinho. O Morphel e o Orphel podem morfar em golfinhos. E a gente sobe em cima deles e faz uma corrida. Morphel e o Orphel, morpão! Não deixe a bola cair na água. Tubarão! Sou só eu! Não é um tubarão. É o papai, com o chapéu de batatana. Ah, papai! Ei, que tal uma corrida de papai versus golfinhos? Todos os dias são mágicos com um pet mágico. Mila, Morphel, o cuidador com o mar ligou. Ele tá precisando da ajuda de vocês no zoológico. Ah, tá bem, papai. Morphel, morphe em uma casa voadora. Hihihi! Mila, Morphel, ótimo! Eu preciso de ajuda. Será que você e o Morphel me ajudam a levar o pinguim, o camelo e o macaco para suas casas na natureza? Claro! Ótimo! Todos podemos voar no Morphel como casa voadora. O deserto é quente e seco. É o lugar perfeito para um camelo. Morphel, olha! É um dragão! Ah, eu acho que ele quer vir com a gente. Acho que conseguimos encontrar um novo lar pra ele, não é mesmo, Morphel? Ah, não! O Palo Sul é o lar perfeito para um pinguim. Mas é gelado demais pra um dragão. Então, vamos pra outro lugar. A Floresta Tropical é o lar perfeito pra um macaco. Oh-oh! Mas acho que a floresta é úmida demais pra dragões. Não tá fácil achar um lar perfeito pra um dragão, mas... Nós não vamos desistir, tá? Olha, Morphel! É um vulcão! Esse sim é o lugar perfeito pra um dragão morar! Prontinho, dragão! Você parece bem feliz na sua casa nova. Agora Morphel e eu precisamos voltar pra casa. Tchau, tchau! Dragão! Dragão! Ah! Agora eu entendi! Você é um pet mágico! Não importa onde os pets mágicos estejam no mundo. Eles não se sentem em casa sem os seus companheiros humanos. Ah... Só que eu já tenho meu pet mágico. O Porphel! Mas eu sei onde podemos encontrar um companheiro humano pra você. Eu tenho muitas opções de pets mágicos para o seu... Ah! 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 Na nossa loja de pets mágicos, você encontra seu amiguinho mágico rapidinho. Ah! 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 Eu não vejo a hora de brincar com a minha boneca que ganhei no prêmio. Ah! Morphel acha que ela não quer chá! Venha, Morphel! Vamos tornar o dia mágico! Ah! Anime, você pode trazer a boneca à vida? Ah! Assim ela pode brincar de verdade! Ah! 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 Alguém pode me ajudar? A anime pode trazê-los à vida. E eles se movem sozinhos. Mas que boa ideia! A gente volta logo, Mila e Morphel. Tchau, tchau! Não, bebê gigante! Os biscoitos de pets mágicos não são só comida. Mas é uma bola! Acho que trazer a boneca à vida não foi uma boa. A gente precisa levar ela para que o anime possa transformá-la em boneca de novo! Ah, não! Bebê, pare com isso! Você vai machucar o senhor Vanderbuss e o parque! Morphel! Morphel agora em uma pipa para poder tirar o bebê do carro! Não, não! 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 Pare, bebê gigante! Não é um sorvete de verdade! Oh, não! A minha vão! Desculpe, Geraldo! Depois a gente ajuda a consertar! Morphel! Morphel agora mesmo em um caminhão para pegar o bebê! Morphel! 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 Eu tive uma ideia! Vamos balançá-la até que ela durma! Brilha, brilha, estrelinha! Quero ver você brilhar! Você conseguiu, Morphel! Por favor, transforme a nossa boneca de forro tão normal! Morphel acha que o bebê acordou! Rápido, por favor, Anime! Mila, o que está acontecendo? Desculpa, papai! Da próxima vez, nós vamos brincar de chá sem trazer as bonecas à vida! Todo dia é mágico! Com um pet mágico! Aí, pessoal! Olhem só o que eu fiz! Para os meus melhores amigos! Morphel! Eu ia dar um pra ele também! O que é que eu uso? Essa não! Transformar em bola! Morphel! Ai, eu não sei onde ele se meteu! Relaxa, Mila! Nós vamos achar eles juntos! Valeu, April! Vamos começar por onde? Pelos lugares que ele mais gosta! Começando pelo... Caminhão de sorvete! Super-herói! Um distintivo de melhor amigo pra mim! Morphel quer o distintivo! Eu quero ver você pegar! Ele não viu a gente! Geraldo, você viu o Morphel? Essa não! O Morphel tá em apuros! Eu tenho que ajudar ele! Mas como a gente vai chegar lá? Morphel! Morphel! Mila! Você tá bem? Bandidos maus! Morphel! Vire uma super roupa pra pegarmos eles juntos! Morphel! Transformar! Temos que ir mais rápido! Perem aí mesmo, bandidos! Tá bom! Leva o distintivo! Peraí! Você não fez ele pra mim? Não! Não! Morphel! Você fez ele pra mim? Eu adorei! Tá triste porque não ganhou um distintivo? Mila fez um pro Morphel! É claro! Você não é só o meu melhor amigo! Você torna todo dia um dia mágico! Sete! Oito! Nove! Dez! Se divirtam com o esconde-esconde! Prontos ou não, lá vamos nós! Um dinossauro de brinquedo! Eu queria poder ver a cidade toda! Eu tive uma ideia! Morphel, eu quero que vire um pterodátilo pra gente poder voar! Ah! Eu vi uma coisa! Winston! O que você e o seu tio estão fazendo aí? Vendo pássaros! Ah! Ali está ela! Encontrei! Com aquela chave, eu vou poder ter um bichinho mágico! Achei vocês! Estamos brincando de esconde-esconde! Oh! A gente pode brincar também, Winston! Eu tô fora! Tchauzinho! A gente tem que ficar de olho nos bandidos e também procurar os nossos amigos! O que vamos fazer? Já sei! Morphel, eu quero que vire um brachiosauro e me leve na sua cabeça pra eu vir a cidade toda! Apareçam logo! Onde quer que estejam! Ele está tentando roubar a chave do papai! Ah! Os bandidos estão tentando roubar a chave do pet shop mágico! Eu não tô vendo nenhum bandido! E a chave tá segura! Tchau, Mila! Viva! Viva! Consegui! Consegui! Eu... Não consegui! Peraí! Você tá brincando de esconde-esconde? George! A chave! Morphel, vire um tiranossauro rex! Rápido! O tiranossauro! O tiranossauro? Onde? Eu desisto! Peraí! Winston! Eu sabia que você tava brincando! Eu não tô brincando! Papai! A sua chave! Ela tava segura com você por perto, Morphel! O Winston achou todos nós! Bandido ganhou? Olha, eu já disse que eu não tô brin... Peraí, eu ganhei? Qual é o prêmio? É brincar de novo! Outro dia mágico com os bichinhos mágicos! Pra onde foi o outro bandido? E aí, então... Será que ninguém vai me encontrar? Tá animado pra ajudar a April no projeto de artes, Croma? Vamos lá! Tô aqui, Morphel! Mila! Quero que vire um urso grande e assustador! Morphel não gosta disso! Vai ser bem legal, Morphel! Anda logo! Tá bom, Mila! Beleza, Morphel! Hoje vai ser um dia de travessuras! Hã? Ah, quer dizer, um dia mágico! Tá bom, Mila! Depois de ajudar a April, a gente pode tomar sorvete, Morphel! Morphel? Morphel! Um urso! Oi, Mila e Morphel! Essa é uma transformação nova? É! Sim, pode crer! Morphel! Rouge! Vai! Por ali, Morphel! Olha! É a April! Vamos lá! April! O que aconteceu? Mila? Mas... Você não tava aqui com o Morphel? Eu e o Morphel? Ai! Só pode ser o meu reflexo do mundo do espelho! A Mila do mal! Só existe um jeito de parar ela! Ah! Ah! Bom! Morphel! Sai de perto dela! Eu sou a verdadeira Mila! Não! Eu sou! Já sei! Não! Eu sou a verdadeira Mila! Não! Eu sou! Ah! O que que é isso? Ah! Morphel! Eu quero que vire um tubarão enorme e assuste eles! Ah! Não, Morphel! Eu quero que vire um helicóptero e fuja daí! Ah! Morphel não sabe o que fazer! Ah! Não foi isso que eu te pedi! Ah! Você não entendeu nada! Mila verdadeira? Sim! Fiquei tão preocupada com você! Eles vão ver, só! Olha! A Mila do mal tá fugindo! A gente tem que fazer ela entrar no Senhor Espelho! Morphel! Eu quero que vire um helicóptero! Tá bom! Hora de você ir pra casa! Nem pensar! Não! Você tá seguro, Morphel! Morphel ama a Mila! Ai! Ei, papai! Olha pra mim! Eu não tô te vendo, Mila! Aqui em cima! Hihihihi! Oi! Morphel e Mila, os super-heróis! Morphel também quer brincar! Hã? Morphel? O que você tá fazendo? Uniforme de herói, Orphel! Viva! Agora todos somos super-heróis! Vamos ter um dia... Mágico! Oh! Tive uma ideia! Vamos apostar uma corrida! Morphel contra Orphel? Orphel contra Morphel! O primeiro a chegar no topo da montanha vence! Atenção! Preparar! Vai! Morphel! Peraí! Oh! 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 Hã? Ui! Ah não! Eles tão na frente! Vamos pular! Uou! Uou! Ah! Ah! Isso aí! Hihihi! 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 Oh! Isso não foi legal! Ah! 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 Muito bem, Morphle! Nossa, eu nunca fui tão forte! Acho que eu sei um atalho! Vai por ali, Morphle! A gente tá vencendo, Morphle! Viva! Ah, Morphle, crie asas e uma mochila a jato pra gente pular sobre o rio! Morphle, morfe asas pra gente chegar lá no topo da montanha! Morphle, morça! Morphle, morfe asas! Alphal também já! Mila venceu? Eu acho que foi um empate! Alphal não venceu? Todos nós vencemos! Não importa quem venceu! O que realmente conta é que nos divertimos! Todos os dias são mágicos! Com um pet mágico! Ou com dois! Vamos fazer um dia mágico! Morphal, morfe por favor em mim! Viva! Agora vista essas roupas e vamos enganar o papai e os nossos amigos! Ah Morphal, você está igualzinho a mim! Morphal é Mila! É você Mila! Não vi você descendo! Deve ser porque eu ainda estou aqui! Então você deve ser o Morphal! Hahaha! Oi Mila! Você e o Morphal querem brincar? Hahaha! Ah Morphal não está! Mas Mila brinca! Legal! Vamos lá! Hahaha! Oi Mila! Hahaha! Oi! Quer brincar de que Mila? Você é ótima em pensar em brincadeiras! Pega Pega! Pega Pega! É! Legal! Está com você! Peguei! Uou! Espera um pouco! Você não é a Mila! É o Morphal! Olhe! O Morphal não está aqui! Então podemos roubar os brinquedos! Sim. Ótima ideia! Ei, é nossa bola! O quê? Obrigado pelo bambolê! Devolve! Mila! Ei, isso não é legal! O que tá acontecendo? Me coloca no chão! Existem duas! Milas! Volta aqui! Morpho, você se divertiu sendo eu? Sim! Mas Morpho gosta mais de ser Morpho! Todos os dias são mágicos com pet mágico! Avião não voa! Atmo, use seus poderes do clima pra soprar o avião de papel! Hihihi! Pirueta! Você quer fazer algumas piruetas, Morpho, e deixar esse dia mágico? Tá bem! Morpho, morfe num balão agora! Morpho! Morpho! Átomo, cria agora um vento bem forte pro Morpho poder fazer algumas piruetas também! Para! Morpho! Morpho, procura Mila! 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 Morpho! 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 Ah, papai! Foi tudo culpa minha o Morpho ter sido soprado pra longe! Você não tinha como saber que isso ia acontecer! Hã? Hã? Morpho! Onde você está, Morpho? Morpho! Morpho! Mila! Morpho! Morpho! Isso não tá alto o bastante! O Morpho não vai me escutar! Preciso pensar em outro jeito! Já sei! Sorvete! Isso não é hora de tomar sorvete! Não, papai! O Morpho, ele adora sorvete! Com certeza ele vai passar lá pra pegar um! Mila! Nenhum sinal do Morpho! Em vez de a gente esperar ele aqui, nós precisamos mostrar que estamos aqui! Como a gente vai fazer isso? Assim! O Morpho ama essa música! Quando ele ouvir, com certeza ele vai passar aqui pra pegar um sorvete! Ótimo plano, Mila! Mila! Sorvete! Sorvete! Morpho! Que saudade que eu tava! Morpho também tava com saudade! Todos os dias são mágicos com um pet mágico! Morpho! 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 Aquela estrela passou super rápido pelo céu! É uma estrela cadente? Dá uma olhada! Morpho! 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 Se você fizer um pedido pra ela, esse pedido se realiza! Morpho! Mas cadentes realizam os nossos pedidos? Morpho! Morpho! Pegar estrela e fazer pedidos! Vamos pra algum lugar mais alto pra ver melhor a estrela cadente! Tipo... O topo da montanha! Morpho! Se transforma numa super roupa! Morpho! Desforma! Morpho, mais rápido! Pegar a estrela primeiro! Morpho, coloque uma mochila jato na super roupa! Morpho, pegaram o atalho! O Orpho está indo para o lugar errado! Orpho venceu! Essa montanha é um vulcão! Você precisa sair daí agora! Orpho, pegar a estrela e fazer todos os pedidos do mundo! Orpho, não! Pegamos você, Orpho! Orpho queria pegar uma estrela! As estrelas estão muito mais longe do que parecem! Eu acho que nós devíamos fazer um pedido juntos! Todos juntos? Morpho, se transforme numa casa voadora mágica! Morpho, transforma! Morpho! Nossa! Olha essa estrela! E essa outra? Orpho pegou uma estrela! Orpho! Você pegou uma estrela! Morpho, vamos fazer pedidos! Isso! Vamos nessa! Morpho, Orpho, fechem os olhos e façam um pedido! Eu quero que todo dia seja um dia mágico com os beijinhos mágicos! Eu consigo ouvi-lo, mas eu não tô vendo o ônibus, Morpho! Morpho, vira um ônibus! Morpho, transforma! Olha! Tudo tá pequeno! O que tá acontecendo? Cadê o policial Freeze? Chispa! Fica longe de mim! Chispa! Obrigado, Mila! Os bandidos me encolheram quando eu estava entrando na viatura! Eu sabia que eles eram os culpados, mas como vamos encontrá-los? Já sei! Vamos seguir o rastro de coisas encolhidas! Morpho, vire um carro de polícia! E vamos fazer esse dia ser mágico! Morpho, transforma! Uma mini bola de futebol? Uma mini delegacia! Eles encolheram até o caminhão de sorvete! O quê? Não na minha cidade! Com certeza os bandidos vieram por aqui! Mas onde eles estão agora? É o mini guiandaste! Temos que pegar o raio encolhedor! Atrás desses bandidos morfos! Entregue no raio encolhedor seus bandidos malvados! Nunca! Solte a gente! Atira! Agora encolha o Morpho! Ei! O que está acontecendo? Morpho, pega bandidos! Obrigado pela ajuda, Mila e Morpho! Vocês vão continuar pequenininhos por mais um tempo! Todos os dias são mágicos! Compete mágico!